Eric, Fernando, Trois foi o primeiro, ah, eu também, tô na estrada do deserto, nasceu em que lugar? Eu passei o E7. Ah, tá do meu lado, já te vi, tá atrás de um caminhão? Aham, tô chegando aqui. Cadê você? Tô esperando aqui. Ah, tava esperando aqui também. Pessoal, a partir do dia 3 de janeiro, o canal vai vir com tudo, tá? Vai vir com 6 lives por semana, 6 vídeos por semana, vídeo vocês sabem que eu nunca falei, 6 vídeos por semana e vai ter mais 6 shorts semanais adicionados também, tá? Vai ter bastante coisa. Gustavo, Gustavo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cadê você? Gustavo, você vem aqui. Tem um cara construindo aqui na frente, ó. Tenta aí, você tem 4 tiros? 4 tiros. E eu tenho 1 de 12. 4 tiros e 1 sonho, já vi, já vi, já vi. Peraí, uma agachadinha que ele não viu. Nossa, tem uma árvore que eu vou conseguir colar nele. Ó, ele tá que nem bote, velho. Ai, ele tá armado. Ai, não caiu, cara. Que merda, como, Gustavo, esse cara não caiu. A safe, a safe, a safe, acho que me atirou. Não, não, ele tá de pistola M92, cara. Ah, miseravinho. Caramba, como que não... Eu devia ter me aproximado mais com a 12, galera. Construiu? Uhum. Miseravinho. Tá de pedra? Tá de metal, já. E algumas partes de... Ué, por que que aqui tem uma bolsinha? Será que é a minha, galera? Nossa, vou foder ele. Temos que ser ligeiro. O quê? Temos que ser... Tá sem armário? Aham, ele não botou armário. Mentira. Puta merda, pau, galera. Preciso farmar madeira. Isso aqui é agonia de farmar com essa pô. Tô com 200 madeira ainda, cara. De pedrinha, hein? Vixi. Ah, não sei se vai dar boa. Vamos ver. Faz porta, então. Tô ruxando pra fazer isso aí também. Aí, ó. Já dá a porta dupla. Ah, deixa eu ruxar lá por o armário primeiro, pessoal? É, não. Já fez o machadinho? Não, não. Tem pedra. Não, o machadinho pra fazer a... Demolir, sei lá. Fazer alguma coisa. Ô, louco. Não tem problema. Ele vai se lascar. Deu pra fazer o combo aqui. Só falta creptar. O armário já tá com a tranca, viu? Boa. Boa. Nossa, eu meti a porta de madeira, Gustavo. E o armário, que caralhada. GG. Manda pra ele assim, ó. Escreve pra ele assim, ó. Thanks for bass. My friend is... Speak your bass to me. Posso ir aí, então? Pode. Eu só tenho que achar alguma coisa pra enguardar meus loot agora. Eu, eu tentei me trancar de gelo, meu Deus. Não tem pedra, não é, mas? Sim. Flechas. Esse cara burro, ele não me viu, acredita? Dei uma cruzbozada nele, ele não me viu. Não sei se ele vai conseguir pegar meu loot, que eu tava trancado. Ah, ali, ó. Ele tá aqui na base, spakedona ali, ó. Mais uma, ele cai. Ai, não foi a flecha. Tá saindo outra da base, hein. Ah, errei. Também parece que ele tá... Carregando. Ah, se ele tá de arma de prego, ferrou! Eu acho que a... Tem outro, tem outro do, tem outro do aí, né? Droga. Não vi que ele tava de arma de prego e eu rushei, cara. Agora ele tá lascado comigo. Agora é só ir ali e matar. Ah, eu aqui. Tem uma eoca pronta ali, esperando com uma bala. Cadê? Ó, tá vindo. Tá vindo por aqui, ó. Cima da... Cima da coisa, parece. Atou direito. Acertei. Ah, minha, você acertou com a matou. Boa, vambora, vambora, vambora. Não adianta ficar aí, tá pelado. Pegou alguma coisa? Guarda. Não, não tem nada. Vamos lá guardar essa transboa. Ah, é o do dele mesmo, é o do dele. Ai, deu ruim. De arma. É do dele mesmo. Sabia? Porque naquela hora eu tô meio flechada. Sabia. Droga. Eu acho que essa é a única Thompson deles, hein? É subi? É subi. Subi, subi. Eu acho que ele não conseguiu pegar meu loot ainda. Ah, mas ele deve ter dado pezinho. Tá escutando o barulho deles, hein? Tô vendo onde é que tá o amigo dele. Como que eu vou ver meu loot lá? Ah, o amigo dele tá aqui de cavalo, ó. É então, esse aí é o que tá com arma. Eles estão construindo alguma coisa. E se ele conseguiu pegar meu loot. É você? Aham, não deu tempo de eu vazar com o cavalo. Ele matou o cavalo, cara. Ah, galera, você tá me trolando que vocês fizeram fazer um presente pra pegar essas porcaria aqui, cara. Que não serve pra nada. O presente do dia. Tá vindo seis granadas explosivas e um monte de F1. E a galera falando que tava vindo jupi-jupi. Eu pensei, ô, tá pegando a jupi-jupi. Jogo mais filme aqui dentro da base do carinho aqui que me bateu. Tá aberto a porta? Não, mas ele fica abrindo toda hora. Hum, então peraí que eu vou ir. Que ele tava aqui tentando me matar. Aí peraí que agora... Calma aí. Fica quietinho que eu vou... Vou ligar a tocha, daí ele vai querer sair. Tá tudo aberto. Se ele abrir a porta, eu jogo na hora. Aham. Eu achei que dá um dip até. Ó, e vê. Joguei, foi lá dentro. Matei. É uma pena que ele fechou a porta, cara. Matei ele. O foda sabe o que que é? É que eu tô com a... Ele renasceu. Eu tô com a granadinha na mão. Deu muito certo essa vigarice, Gustavo. Gustavo, se o carinha vir, o da Thompson, eu vou pegar uma granada na mão e vou correndo nele pra ele me matar. Porque daí a granada tá armada e ele se mata. Hum, verdade. Essa jogada foi e coge demais, cara. Eu falei que é da rua. Suprimentos tem entrada. Airdrop? Papai Noel vai passar. Se abriu. Ah, joguei... Ai. Onde você jogou? Joguei muito. Lógica. Acho que entrou. Ah, bateu. Recocheteou na porta. Ah, agora se fodeu. Matei os dois. Ele bateu. Aí eu entrei pra ver outra. Vai ter outra porta ali mesmo. Deu uma tanchada nele ainda. Não, cara. Eu batei double, galera. Porra, hoje foi meu recorde. Três kills na granada. Dá um rolê aqui por trás. Vê se ele abre. Foi. Boa. Matou. Filha da mãe, cara. Ele fez a play, velho. Ele construiu um tete? Não. A granada entrou. Ele veio pra fora. Explodiu. Ele entrou de novo. Desgraceira. Eu vou... Ó, fica... Fica mirado aqui na porta. Que hora que ele abriu, eu vou entrar. Ele sempre vem pela esquerdinha aqui. Quer ver? Olha lá. Ah, e eu fiquei pra fora. Eu entrei e voltei. Caraca do caramba. Ficou que nem... Sumou ali, cara. Ai, maldita. A porta me bugou. Eu voltei. Eu voltei e entrei. Don't sleep. P.M. Rai de uu. Vim. You're mother. You're mother. Aluco. You're mom. You're mother. You're mother. Kiki, my big dick. Filha da mãe. Parece que o feitiço voltou contra o feiticeiro, né, galera? Shut up, guys. Brazilian is the best. You're Mexican? Oh. Ae, porra. Meu boa. Agora fodeu. Ficamos trancados. Tá com quanto de vida? Nunca CWD virou o seu. Sai de perto de mim. Ficam cada lado. De que aí. Fique aí. Ae, você se derrubou. Oi? Ae, sua mãe. Ficou sua filha. Está ok? Você gostou disso? Ah, é bom assim morrer. Ah, matou nós dois. Não acredito, cara. Cara, estava tudo aberto, cara. Sortei um monte de pregada nele. Puta, como é que nós não matamos esse cara, velho? Eu estava olhando o chat a hora que ele abriu a porta. Eu demorei um delay para atirar. Se nós mata esse cara, ia pegar tudo aberto. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Ae, ae. É bravo. Piada assim, não pode. Não pode. Deslike. Deslike para você. Mais like para o teu cincão. Pode? Não sabia que podia. Eu achei que tinha que ser do próprio país os técnicos. Eu faço essa pergunta de leigo porque eu não assisto futebol. Uma coisa que eu estou gostando de assistir é os cortes daquele apresentador neto da Band. Dele xingando o Tite e todo mundo. Uma coisa que eu acho nada a ver é falarem sobre, por exemplo, o Neymar. Eu vejo muita gente dizendo, assim, que o Neymar não joga o que ele joga no time de fora. Mas é óbvio que não vai. É comparar uma seleção, por exemplo, o PSG com a seleção do Brasil. O PSG é muito superior, né, cara? Não sei como comparar essa parada. Treinamento é diferente. Tudo é diferente, né, cara? Outra coisa que eu acho nada a ver é falar que o jogador não podia estar fazendo festa porque o Brasil perdeu. Ninguém morreu, cara. Não é luto. Não é luto. Agora uma coisa eu digo pra vocês, cara. Aquele gol do Neymar... Nós gritamos muito aqui em casa, cara. Eu, meu irmão, já nasci a estalada de cerveja. Já estava desacorçoado que ia pra desgraça de prorrogação, que eu tenho pavor de prorrogação. Eu já não aguento assistir um tempo de futebol. Imagina ter que assistir prorrogação, né, cara? Brigadão a todos, tá? Amanhã estamos online de novo. Vamos ver se a gente faz um progresso amanhã, que hoje foi só o creme, né, galera? E aí, rapaziada? Beleza, manos? Como vocês estão? Cara, estou passando aqui só pra avisar que esse mês aqui a gente vai estar... Ih, não está fofinho. É, paciente que foco. Essa aqui que vai ser a da... A placa da Rifa, que é a minha placa, tá? Ó, 3070. 30TI, que está aqui, ó. Está me embaçando o fundo, né? Tá com o nosso fiscal, garantia, tudo. É novinha, mano. Novinha, novinha, novinha. Quem ganhar vai levar ela. Fechou, manos? Brigadão a todo mundo. Quem puder dar aquela força, agradeço, hein?